A ambulância besta, voltamos, voltamos, feliz 2020, voltamos, tchanananá. Chegamos para arrasar, filhos da gravidade, chegamos para arrasar, filhos da gravidade. Gente, esse ano a gente vai arrasar com esse podcast. Arrasar, 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 meninas. A gente já tá com as artes novas, já no ar ou não? Sim. Já estamos? Ai, eu não sei, vocês vão ter que ir nos nas redes sociais e nos nossos Spotify pra ver. As pessoas descobriram nossa nova marca e hoje no Spotify também já está ativa a nossa nova marca do Filhos da Grávida. Agora, se você não descobriu, fica pensando aí realmente que tipo de seguidor que você é, Tutupão. É, porque tem que seguir a gente nas redes do Filhos da Grávida. Mas todo mundo viu, porque aqui no Spotify também já tá com a capa nova, já viram. Então, mas é pra fazer um puxar pras redes. É, às vezes a galera, às vezes a pessoa tá tão habituada a ver a gente e aí nem vê a capa, sabe? É, mas mudou, gente. O Eduardo fez as artes com as próprias mães. Exato, com as minhas mães de designer. O berro que eu dei. Sério. E ó, sem alterações. Eu mostrei, eles gostaram, ficou. Não teve refação, gente. Ah, refação. Queria até mostrar meu áudio, mas até achava... Eu sou um bom designer, diferente de outras pessoas que, né, não tem talento pra isso. Ai, gente. Já comecei a soltar cheio do nada. Eu realmente não tenho talento pra isso. Bom, mas se vocês não fazerem a mínima ideia de quem somos, eu sou a Maíra Medeiros. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Nunca Te Pedi Nada. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. Nós somos o canal Diva Depressão no YouTube. E juntos somos os filhos da grávida de Taubaté. Olha, entrando no nosso terceiro ano de podcast, hein, meninas? Gente, quem diria, hein? Gravando com celulares na mesa. E agora, olha aqui o nosso equipamento. Sucesso, top 5 no Brasil, tá, meninas? Gravando com microfones na mesa. Exatamente. Não importa. O que importa é fazer acontecer o conteúdo. Agora, eu acho que a gente precisa mostrar a pessoa que está aqui, né? No nosso primeiro episódio. Que não vai ser o Bertô. Mas a gente tem aqui uma pessoa muito especial que vocês amam muito. Muito ilustre. E assim, voz única, vocês já vão reconhecer. Oi, meninas, tê topal. Olha aqui. La Bruderita. La Bruderita. Vim, gente. Vim, né? Lógico, né? Tô em todas, né, gente? Terceiro ano de podcast. Eu tô junto com vocês também, né? Lógico. Lançou Zug, né, Bruderinha? Lançou Zug, né, gente? Tô no outro patamar também, né? Conta um pouco sobre esse rolê insano que foi lançar uma música. Ai, dediquei minha carreira de cantora, né? Billboards. Grammy. Tá concorrendo ao Grammy, né, Amanda? Tá. O Grammy, a gente bateu um milhão essa semana. Olha! Tava nos em alta. Três dias nos em alta. Primeiro, primeiro lugar nos em alta. Gente. Acima da Anitta. Acima da Anitta. Não que você esteja rivalizando. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Gosto até. Entende? Gosto. Gosto, né? Mas foi um ano, 2019. Foi um ano, né, bem… De muito trabalho, né, gente? Muito trabalho. A gente lancei muitas coisas em 2019. Foi. Foram 24, né? 24 vídeos que eu lancei assim. Você lançou 24 vídeos. Você lançou 24 vídeos. 27. 27 vídeos que eu lancei. Eu não acredito. Eu não acredito. Lancei 27 e fechei com grande honra com o Zug Zug, né, gente? Eu achei que você ia falar que você fechou com o grande honra com o especial de Natal. Pois é. Que a gente participou. O Zug Zug foi um dia depois, né, gente? Ah, tá. Entendi. Aí repercutiu mais, né? Aí repercutiu mais. É porque, assim, o especial de Natal foi muito bom. Lógico, o Brasil que não teve… O especial do Roberto Carlos. Mas o Zug Zug é mundial, é global, tá? Ah, claro. Entendi. Tô bonita, gente. Loira. Maravilha. Tá lindo meu cabelo, né? Loiro odonto. E o corpo. E o corpo. Você tá fazendo odonto, né, agora? Tô fazendo odonto agora. Só falta a caber 20. Coloquei sinicóle também. Sinicóle? É, coloquei iogurte. E coloquei também subtrilho pra dar textura. Toca, toca só. Caraca. Olha, tá durinho mesmo. Amiga! Tá, maravilhoso. Maravilhoso. Gente, convidamos a blogueirinha aqui pro primeiro podcast do ano pra gente fazer o programa especial Taubaté de Verão, que nada mais é do que uma cópia do MTV de Verão, tá? Uma cópia, amigo. Eu não assistia as coisas de verão da MTV. Eu não gostava. Não gostava. Você assistia a blogueirinha? MTV, não. Sempre fui fiar o Multishow, uma história que eu gosto muito de trabalhar. E quero que eles sempre me chamem e que não fiquem chateados comigo por qualquer coisa que eu tenha feito. Olha, já tá implorando. Já tá implorando. Eu vou deixar bem claro isso. Tá implorando. Começou 2020 jogando currículo no chão pra Multishow. Implorando já. E se eles ficaram chateados com alguma coisa e me deixaram de me chamar pra alguma coisa, a gente desculpa, tá bom? Eu amo muito vocês. Obrigada. Olha só, é tuto poeno. Ai, Brasil. Nós vamos falar no programa de verão, meninas. Olha, eu acho que o programa de verão é aquele programa em que as pessoas metade estão de férias e a outra metade gostaria de estar de férias, né? Exatamente. E o assunto basicamente é falar, ai, como foram as nossas férias, né? É tipo aquela linda redação do primeiro dia de voltar às aulas. Quando voltava às aulas, é verdade. Até a quarta série a professora sempre dava essa redação, né? Como foi suas férias, faça uma redação. Porque ela também não quer trabalhar, professora. Ela enche a linguiça com a redação. Você ia querer trabalhar se você fosse professor? Ai, minha filha, eu nunca quis. Você acha que se eu fosse professor, menos ainda. Menina, as crianças não querem nem ter aula. O professor não quer trabalhar o melhor mesmo é dar essa redação. Se uma professora pede uma coisa dessa, a criança vira e fala assim, aqui, meu Instagram, meu Facebook, você quer ver o que eu fiz? Põe seu professor, eu dou na cara do aluno e falo assim, vai escrever sim, seu condenado. Nem todo mundo, eu estudei em casa. Mas você não foi pra Harvard? Não, mas na fase adulta, né? Na fase adulta. Mas você era adolescente? Eu fiz a fase adulta antes, na adolescência. É que ela é autodidata, sabe? É autodidática. Sabia que no outro episódio que você vê, o Blogueirinha, as pessoas falaram que parecia que era uma roda viva, sabe? Aquele programa da cultura. Sou mesmo. Você é uma roda viva. Você é uma roda vivíssima, né? Sou sim. Rodada, então. Não, Maíra, não gostei do jeito que você tá falando comigo. A primeira briga é de 2020. Até porque ano passado eu tive pouquíssimos ex. Ted, Ego... Nossa, só isso, gente. Só isso, Scooby. Começa contando, então, como foi suas férias. Tava em Trancoso, gente! Ah, não é Trancoso? Tava eu, o Bruno G, o Tite, tava todo mundo. Tava em Trancoso. Olha só, tô com Marquinha. Tá com Marquinha? Ah, é on. Tá, é on. Essa Marquinha tava em Trancoso, gente. Foi incrível. O que que rola em Trancoso, assim, no final do ano? O que que tem lá? Dá muita artista, né? Dá muito famoso lá. Não sei por que vocês não foram. Acho que eu sei sim. Dá muita gente da mídia, gente, lá em Trancoso. A gente fica na praia. É por isso que a gente não é chamado, Edu e Vi. Não é, a gente nem pode entrar em Trancoso. É, não pode. Não pode, não pode. O que que tem que fazer pra entrar em Trancoso? Tem uma carteirinha? Tem que ser sócio? Tem que dizer Trancoso. Alô? Não, na verdade, pra você entrar em Trancoso, você tem que ser uma personalidade da mídia muito forte. Tem gente. Tem que estar em evidência, coisa que vocês não foram em 2019. Nada em evidência, né? Ninguém. Por isso que vocês não foram convidados, né? E tem que ser muito bonita também. Tem que ser com um corpo muito bonito que nem o meu. Tem que ter esse cabelo loiro. Que eu também sou entendo, Trancoso. Porque eu tô loira, gente. Tá explicado. Tá explicado. Isso, gente, querendo ou não, assim. Até entendo, vocês já estudaram, né? Entendi. Entendi. Eu tô fazendo odonto agora. Entendi. Aí é outra coisa, né? Outra coisa. E você pretende, no futuro, você juntar o seu estudo de odonto com o seu estudo de medicina? Ah, eu sou tudo, né, Maíra? Eu não sei, assim, do futuro, né? Sou muito nova ainda pra pensar nisso. É, não é o momento ainda, mas... Ainda não é o momento, calma. Maíra, tá querendo aprestar as coisas. Ai, desculpa! Desculpa! Assim, gente, agora eu tô me dedicando mais ao odonto e quero fazer novelas. Entendi. Arrasou. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Não, desculpa! É, uma linha muito tênue. Gente, eu e o Fia, a gente tirou umas mini férias, né? Porque foram dez dias, mais ou menos, amor? Uns dez dias, né? Acho que foram, é, uma semana e alguns dias. Logo aqui em casa mesmo. Trancada em casa, no caso. Trancada. Eu acho que a gente nunca ficou tão sem fazer nada igual dessa vez, mano. Foi, foi. A gente não postou um stories. A gente só replicava stories, assim, mas a gente não... Eu falei, nossa, Filipe, eu preciso dar um tempo até de stories, porque a gente tava muito cansado. É, só ficar deitado. Ai, amigos, eu também. Porque eu fiz muitos projetos em 2019, você sabe disso. Então eu tava cansado. Olha, Edu, fala, vou o que tava cansado. Corrida das blogueiras, Rock Hill, prêmio multishow, coisa que você não fez. Aí lá vai começar a briga de novo. Então, você sabe que foram muitas coisas, várias viagens internationals. Que bom, Edu. Muito bom, né? Acho que o mais cansativo é que a gente grava os vídeos de dezembro, né? Um monte de vídeo, que é vídeo todo dia. Eu também. Você também, né? Claro, né? Os 27 vídeos foram em dezembro, inclusive. Inclusive. Foram todos. Foram todos, todos. Aí cansa, porque você tem que adiantar, então você faz um monte de uma vez, né? A gente tava bem cansado. Fora os jobs, enfim. Mano, tipo, vocês estavam muito surreais. Tipo, eu tava bem corrida, não tava que nem vocês. Mas, mano, quando chegou dia 20 de dezembro, que foi uma sexta-feira. Eu virei pra todo mundo e falei assim, gente, não precisa mais trabalhar. Foda-se que não gravamos todos os vídeos de dezembro. Eu preciso descansar. Aí a gente começou, a gente parou de trabalhar dia 20 de dezembro. E aí, dia, tipo, 23, eu falei, ah, tá bom, vai, vamos só gravar mais um vídeo. Aí a gente gravou mais um vídeo e aí acabamos o ano. Mas também foi, nossa, a mesma vibe. Nossa, a gente ficou em casa, a gente não saiu na calçada. A gente foi pro cinema. A gente foi algumas vezes pro cinema. Amigo, eu não saí de casa. A gente foi. Ah, tá, eu não posso sair. Nossa, se eu não é... Não é tudo isso, gente. Acabou pra mim. Ah, não dá pra sair de casa. A cidade fica um caos. Um caos, entende. Então vocês fiquem sabendo que a blogueirinha mora aqui pra gente. Ela mora aqui em Los Angeles. É, em Los Angeles, no caso. Aí a gente foi pro cinema, assistimos o filme do Paulo Gustavo, que foi muito legal. É uma peça. Assistimos Cats, que foi um lixo. Não, eu morri. Não vamos falar sobre isso ainda. Vamos falar sobre Cats. Falaremos sobre Cats. E foi isso, né, Fih? Ficamos jogando videogame, montamos nossa árvore de Natal. Isso. Vocês chegaram aí pra... Família tradicional. Você foi pra uma piscininha, pelo menos, né, amiga? Meu, conseguiu... Tranquoso? Não, infelizmente foi em Carapicuíba. Você conhece Carapicuíba? Bem pertinho. É perto de Tancoso? É perto de Tancoso. Do lado. Não deu pra ter passado. Do lado. De bug. De bug. De bug. Ai, Brasil, eu achei uma casa pra alugar num aplicativo muito famoso. Que, inclusive, se você quiser o link pra desconto, tá lá no meu Instagram. Olha, pra ver na Publi. Não, não é Publi, não. É porque... É cupom de desconto. É cupom de desconto mesmo. E toda vez eu sempre acho que vale a pena. E aí... E aí a gente conseguiu uma casa, assim, donada. Tipo assim, pela sorte do senhor Deus das viagens. Sempre tem uma casa que sobra, mana? E deu certo, cara. Às vezes a pessoa cancela também, em cima da hora. É, sempre tem umas casas que sobram aí. Essa mina, ela era, tipo... Ela não tava... Era a primeira vez que ela tava alugando a casa dela, tipo assim, sabe? E foi gostosinho. Nossa, foi maravilhoso, mano. Maravilhoso. Foi incrível. É um trancoso, né? Mas... Trancoso. Aliás, tem uma coisa muito louca que aconteceu nas minhas férias. Isso foi muito surreal. E vai ser uma história que eu vou contar pro resto da minha vida. Eu entrei na piscina, nesse lugar que a gente alugou. E aí, a primeira hora que eu entrei, eu caí dentro da piscina. Tipo, tropeio... É uma longa história, mas assim... Eu achei que eu ia só botar o pezinho na piscina. Só que o fundo da piscina não chegava nunca, sabe? Eu achei que era mais rasa. Você foi indo, indo e foi. E aí, eu caí dentro. E a minha cachorra nova, a Mimisa, ela ficou muito desesperada. E aí, beleza. Saí da piscina. A mãe dela, né? É morta. Acabou a história. E aí, uma hora, eu entrei na piscina de novo e tava curtindo. Tipo, tomando uma breja, pãs. Vocês acreditam que a Mimisa começou, tipo, a rodear, rodear, rodear a piscina? Aí, ela pegou, foi pra bem perto de mim. E aí, quando eu cheguei perto, assim, cheguei na borda. Tipo, mano, ela começou, tipo, a mexer, assim, a patinha na minha mão. Ela mordeu a minha mão. Tipo, não mordeu, tipo, pra me machucar. Como se eu fosse um filhote, sabe? E ela me tirou... Ela não me tirou, gente. Obviamente, né? Porque, veja bem, pesa os 100 quilos e a cachorra pesa 6. Sim. Ela mordeu, assim, com muita força, assim. Começou, tipo, a me puxar, me puxar, mano. Tipo, sério, é muito surreal. Tem até o vídeo disso. Pra te afastar do negócio. E ela foi me tirando de dentro da piscina. Aí, eu fui saindo, né? Conforme ela foi me puxando, ela me colocou dentro de uma salinha. Que tinha, tipo, uma brinquedoteca, assim, sabe? No andar de baixo. E ela me botou lá em cima de uma almofadinha, velho. Caçadora de brinquedos. Eu sou brinquedos dela. Olha, gente. Ela me puxando. Eu não posso, porque, meu, bem nessa hora, eu levanto bem com a bundona pra câmera. Ah, ela não queria que você se afogasse. E aí, ela vai me levando, me levando, me levando. Aqui, ó. Vai. Ai, a casa é bafo mesmo. Ai, que bonita. É legal, é super da hora. Tem uma pipoqueira. Aqui, ó. E ela continuou. Olha, a Maíra arrastada no show, gente. Que, mano, eu não conseguia levantar, porque eu tava molhada e o chão tava molhado. Eu ia cair. Aí, eu fui me arrastando mesmo. Blogueirinha, não aconteceu nenhuma história curiosa, entrancoso? Conta pra gente. É, gente. Por que você não vai contar? Vamos chamar nomes, qualquer coisa. Vamos só, assim. Então, teve uma artista. Uma. Tá, uma artista que chegou lá. Ninguém conheceu ela direito. Ela era uma das que tem menos seguidores lá, sabe? Tá. Querendo... Querendo... Querendo flat. Não, qual o nome daquele... Duple flat, não. Duplex. Duplex flat. Duplex flat. Duplex flat. Duplex flat. Duplex flat. Que ela tava querendo aí. Ninguém queria dar nada pra ela. Ela começou a ficar falando lá que ia denunciar. Aí o Bruno falou, ei, não, não. Aí ele falou, você acha o quê? Quem falou? A Bruna? Eu falei demais agora. Ai, Bruna. Ai, meu Deus. Escapou. Escapou, escapou. Deixa. Esquece, esquece que eu fiquei, enfim, gente. Fiquei com o cara. Gente! Ai, você ficou com o cara? Ai, senhora. Não, gente, não posso ficar falando. O Globo vai falar. Ele que desmulgue depois. Se ele quiser. Não, você vai ter que falar uma... Dá uma pista de quem queira. Gente, é porque... Não, de jeito nenhum. Não, não, não. Começa com o Gabi e termina com o gol. Gabi, gol. Não, não, não. Começa com o Saulo e termina com o Ponce. Ai, você viu o que falou? Fiquei, gente! Você foi a menina? Você foi a menina que ele beijou? Ai, gente. Eu sou sem graça. Não. Ai, eu não vou rir. Vai que é doença isso aí. A Blogueirinha vem. Não quero. Para com isso, Maria. Para, não. Deus me livre. É, Blogs, não pode, poxa. Ai, gente. Foi sem querer. Eu tava, sabe? Tava entrancoso. Entendi. Sem fazer nada. O que acontece em trancoso, eu fiquei em trancoso. Fique em trancoso, gente. Desculpa. Ok. Todo mundo ficou sabendo. Não ficou nada em trancoso. É, novidade era. Nossa, mana. Passado em Cristo. Adoro. Que lixão, hein? Sai pra lá. Por isso que tá o maior cheirão de esgoto aqui. Nossa. Ai, para de ficar falando mal dele também. Que você não entende o real. Ele tem a verdade dele, né? Ele tem as verdades dele. Ele sabe por quê. Ai, eu vou ficar... Não, eu também não quero ficar defendendo ele. Porque depois ele não quis mais. Eu não entendi por quê. Porque você irritou o que tinha que irritar. Deu o like que tinha que dar. Eu não irritei ninguém, não. Você é bonita. Olha meu cabelo como eu tô loira, linda, corpão. Você irritou, então. Ele queria aproveitar da sua fama. Ele aproveitou. Eu também acho, tá? Pegou e agora acabou. Fazer filhos comigo ou não. Não. Até porque eu tô em outra vertente agora. Filho? Fazer filhos? Fazer filhos, você tá aqui vertente. Então, saí do funk agora. Vou dar uma notícia em primeira mão pra vocês, tá, gente? Tá. E ainda esse... Ou o próximo, tá? Não tô ficando aumentando muito. Dezembro. No outro podcast do D, aconteceu em dezembro, lembra? Vou lançar um novo símbolo. Ah, o Zug Zug vai ficar pra trás. Sim, agora eu vou pro eletrônico. Ah, é? Nossa! Tio Morgan Land! A Locke? Vai ser uma grande mudança. Eu vou ir pro eletrônico, pros principais festivais. Não vai mais nada. Não vou, gente. Cochela! Cochela! Gente, você voltou a seguir a Pabllo agora, você, né? Se minha amiga seguiu, gente, por que que eu vou parar de seguir? É verdade. Eu conversei muito com a Anny, né? Falei, para de ter esse problema com meninos de peruca. Ah, também não confio. Mas não custa, né? Não custa. Dá visibilidade. Dá oi, ser educada, né? Ainda mais que a gente vai estar sempre nesse mesmo meio agora de festival. Acho que eu tô pra festival agora. Entendi. Tá pra grandes festivais agora. De festivais. Tá como DJ e cantora de eletrônica agora. Menina! Ninguém te segura, né? Ninguém te segura. Não, eu sou muito eclética, eu sou. Sim, super. A gente tem que viajar pro Cochela pra ver esse show, meninas. Querido, é o que eu mais quero. Você é histórico. Eu super iria. Eu tava lá na cidade do Cochela e o ano passaram. Vocês não têm green card, né? Não temos. Não, infelizmente não. Mas a gente tem visto americano, a gente consegue viajar. E aí a gente vai falar lá... Mas a americana não gosta que ele tem visto não, a gente gosta que ele tem green card. Mas a gente vai falar lá que a gente vai ficar na sua casa, sabe? Nem pensar, não. Porque você é ilegal. Eu não posso falar que eu vou ficar na sua casa porque você é ilegal, tá com medo de deportação? Não, Maíra, não faz isso, é sério. Não dá, tem muita gente. Minha família inteira tá lá ainda, do ano novo. Aham. São pessoas da festa, várias festas. Tá lá, se escondendo do Trump. Por favor, não faça isso. Sei. Enfim, gente. Não foi só Pôncio que foi notícia, né? No final de ano, com confusões. Graças a Deus, não. Não, também tivemos no final de ano várias coisas, tá, gente? Talbaté News, meninas. Talbaté News. A gente nem explicou que era um programa. Eu já explicou. Eu já falei que era um especial de meninas que a gente ia tentar fazer. É, aí a primeira parte do nosso programa de verão, do Talbaté de verão… A gente contou como foi nossas férias. Exato. Aí agora vai vir o Talbaté News e o nosso âncora é o Fih. A gente vai comentar algumas notícias dos últimos dias, dos últimos meses. Eu não sei se você sabe, você já gravou um podcast. Sim. Mas é sério. Meu nome é Filhos da Grávida de Talbaté. Dicou de nome. Tá, por favor. Você é roteirizada. Privada, privada, ensaiada. No Talbaté News, temos aqui vários fatos que aconteceram no final do ano, né? Aconteceram. Na viradinha, alguns… Acho que alguns até são de 2020 já, né? Vamos lá. O flop de Cats, o filme Cats. Um lixo. Eu não posso opinar. Eu só não vou falar mais, porque amanhã no nosso canal Diva Depressão vai sair um vídeo só sobre Cats. Tá, eu posso falar, tá? Então fala. Conta em primeira mão, a gente ficou sabendo que você foi convidada pra fazer Cats, né? Pro elenco, né? Pra fazer Cats, sim. E eu não aceitei, porque eu já sabia que ia flopar. É um bowl Cats. Eu já sabia muito que ia flopar. E tá aí também, por as pessoas que jogaram na cara da Gaga, né? Que só irritou porque era música de filme. Tá aí, vem o Beyoncé. A Monster chegou. Chegou. Chegou a Iron Monster. Nem a Lady Gaga quer cantar mais, se ele tá querendo fazer ela cantar. Mas aí, o que ele falou que ela irritou com o Shello porque era a trilha sonora de filme, tá aí pra provar que não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Tá, arrasou. Verdade, Blogs. É, na verdade, agora eu tô falando muito sério. Na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que a música faz o filme acontecer. Eu também acho. Eu acho que Shello ajudou o filme acontecer. Claro. Assim como o Leryn Go ajudou Frozen acontecer. Frozen. É a música que ajuda. A Whitney Houston no guarda-costas. Por quê? Porque as bichas ouvem as músicas pop e as bichas fazem acontecer o babá. Mas aí, a música tem que ser boa também, né? Tem que ser boa. Tem que ser ótima, gente. E Shello foi bem legal mesmo. Foi incrível. Mas estamos falando de Cats. Fala mais de Cats. Por que você não aceitou? Porque você já sabia que ia ser um flop? É. Ou porque você não tem voz pra cantar? Não, é porque eu já não gostei da temática do filme. Eu acho que… Você não gosta de gato, né? Mas assim, você sabia, né? Que isso aí é uma peça clássica da Broadway e tal. É fixe. Ah, você fez a peça, mas eu não quis fazer o filme. E não fez o filme. O musical Cats, tá? Porque eu fui convidada na época. Eu era criança ainda. Tu faz a Cat pequena. Era um kit. A Cat pequena. Era um kit. Eu faço a Kate. Eu faço a casinha. Tá? Eu fiquei timida. Fazia Hello Kitty. Sem boca, muda. Eu não falava. Foi meu primeiro papel. É claro, graças a Deus. Imagina você cantando, criança. Foi meu primeiro papel. E eu participei desse elenco incrível que foi do musical. Quem tava no elenco nessa época? Os grandes atores. Quem? Pessoas incríveis, sabe? Da teledramaturgia. Americana. Da teledramaturgia. Da teatro-dramaturgia. Não seja idiota, não, Maíra. Eu queria saber em que canal passou pra eu assistir. Você, criança. Teatro-dramaturgia. Passou no teatro de principais da Broadway. Tá blado, tá blado, tá blado, tá blado. E é isso. Foi isso. Grande história de Cats. Aí pro filme você não quis, tá? Pro filme eu não quis. Mas é isso, gente. Eu e o Felipe, a gente deu a nossa opinião sincera a respeito de Cats. Porque somos críticas desse tema, né? Formadas. E a gente meteu o bedelho no filme lá e vai sair amanhã. Mas é muito ruim, amiga. Você não vai tá perdendo nada. Mas todo mundo já se assustou no trailer mesmo do Cats, né? Ai, eu amei o trailer. Você não achou esquisito, amiga? Eu confesso pra você que quando eu vi o trailer, eu botava fé. Porque eu falei pro Felipe, assim, eu não achei tão esquisito o trailer. Mas eu pensei, todo mundo tá falando que é esquisito, mas vai ser aquele esquisito que vai ganhar um monte de Oscar. Gente, mana, é bizarramente escroto. O filme é escroto. Porque, gente, se você olha a cara deles, eles não são... Eles tão com cara humana e volta um gato. É mal feito. Não tem um focinho, não tem um bigode. É tipo youtuber com aquele esquirugume lá, que é aquelas fantasias, sabe? Que tem só... Que tampa. Não, parece um filtro. Mano, tem uma hora que aparece rato e tem uma hora que aparece barata. Eles também transformaram rato em barata em pessoas. Então, tipo, o rosto da barata é um rosto de gente. É, amiga. O rosto do rato é um rosto de gente. E aí, o animal se mexe e o rosto não acompanha exatamente a cabeça. É esquisito, é mal feito. Gente... As músicas são fracas. A melhor cena é a da Taylor Swift. É a melhor cena. Mas as músicas, eu não sei. Eu nunca assisti Cats. Eu não sou uma pessoa formada em nada. Tem uma música que é muito clássica. Que é a... Mas eu acho que deve ser... Não. Como chama a música? Ai, eles tão me mostrando as baratas. Como chama a música? Como chama a música? Não sei, mas eu posso procurar aqui no Google. Memories. 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 Essa? É. Tem ratinhos, ó. Ai, eu ia gostar de ser uma ratinha. Parece comigo. Amiga, mas olha essa cara que é assustadora. É horrível. Ai, a história é chata. Tudo chato. Se fosse uma maquiagem artística, eu acho que ficaria muito melhor. Ah, mas acho que ia ficar pobre pro cinema. Não sei. Vai saber. Vai saber. Talvez fosse ficar um pouco mais... Mas o 3D, principalmente quando eles se mexem. Nossa, gente. É uma coisa muito esquisita. E eles andam de um jeito exagerado. Parece um monte de chapolim encolhido. Não parece um gato. É. Porque eles andam em pé mesmo. Não tem de quatro patos. Eles andam em pé o tempo todo. É uns gatos meio humanóides. E aí o nariz é de gente. Ah, é bizarro. Gente... Vamos falar de outras notícias. Qual mais, Fih? E aí, da sua âncora? Intolerância contra o Porta dos Fundos. Gente, vocês viram que o governo mandou tirar o vídeo do ar? Entraram com uma... O quê? Parece que teve uma decisão aí. Alguém abriu uma ação pra tirar do Netflix. Eu achei que tivesse saído já. Gente, a gente já tem provas suficientes de que a censura de fato chegou. Exatamente. Isso aconteceu agora, recentemente, tá, gente? Não, ainda tem mais um monte de parada acontecendo aí. Tem todos os rolês de censura. Se a gente procurar no Google, a gente vê várias coisas que, tipo, me deixam massa preocupada. É aquele lance, né, gente? Se você não curte, você não assiste. Exatamente. Pra quem mata a caixa, joga a bomba. Não tem porquê isso. E uma outra coisa, né? Tipo, a galera fica... Tipo, defende como se o nosso país fosse um país que tivesse uma religião, né? Mas o nosso país é laico, gente. Tem milhões de religiões. Sim. Tem muitas religiões, enfim. E, assim, ó, foi a Justiça do Rio, ó. Ordena a retirada do especial do Netflix. E é isso. É uma plataforma privada, o Netflix. Então, assim, assiste quem quer. Vê quem quer. Tem restrição indicativa. Exatamente. Então, não tem motivo. Não, tem sinopse. No canal deles, pra todo mundo. Não, amigo, mas, assim, se você parar pra pensar. Tem sinopse. É um canal pago, né? Tipo, querendo ou não, o Netflix é um serviço de streaming que você tem que pagar pra você poder usar. Pra você assistir, você precisa procurar no campo de busca. Tem restrição de idade? Tem classificação etária? Sério? E mesmo que não tivesse nada disso. Vamos supor que fosse passar nove da noite na Globo. Você troca de canal. Então, exatamente esse ponto. Sempre tem a opção de você não assistir. Exatamente esse ponto. Por mais livre que seja, por mais público que seja, se tivesse no YouTube deles, você tem a opção de não assistir. Então, não tem porquê. Eu acho que quem mandou tirar pode decidir o que vai ser veiculador ou não em vias públicas do Rio de Janeiro, inclusive, né? Não, tipo, no canal de TV, na TV, no serviço de streaming. Eu achei bizarro isso. A galera tá doida. A proporção que tomou, eu achei bizarra. Nossa, eu fiquei muito chocada. Se fosse outra religião, ninguém estaria ligando. E vocês viram a entrevista do cara que assumiu o atentado? Não, porque rolou também o atentado, né? Ele fez uma entrevista, aí ele pega e fala assim, não, eu sei que eu errei, mas eu errei. Olha só o absurdo que esse maluco fala. Ele errou por amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele fala que o que ele fez de jogar cinco coquetéis Molotov num lugar onde tinha pessoa dentro, isso foi uma demonstração de amor, que foi a maneira que ele encontrou de responsabilidade responder o ato de ódio que um filme de uma hora, sei lá quanto tempo tem esse filminho. E sabe o que é o melhor de tudo? Se você pega, vamos então a fundo, se você pega a Bíblia, meu, as pessoas têm livre arbítrio, cada um faz o que quer. Exatamente. Nem a Bíblia que ele acredita ensina isso. Cada um faz o que quer. Gente, não, a Bíblia, assim, a gente tem um bagulho que é o quê? Amar o próximo. Gente. Como você ama a si mesmo. Sim, livre arbítrio, amar o próximo. Cada um faz o que quer, assiste o que quer, vê o que quer, produz o que quer. E você consome se você quer, agora você vai, é a mesma coisa da galera que vai tacar fogo em terreiro de Umbanda. É um absurdo, cara, tipo, sabe, vou na igreja católica tacar fogo, vou na igreja evangélica tacar fogo. Não, cada um com a sua religião, cada um com o seu espaço. Exatamente, mas foi um bapho, gente, esse negócio. Pois é. Blogueirinha, você já foi censurada? Eu já fui censurada já, inclusive, no meu canal, gente, no especial de Natal. Ah, me censuraram, sim. A música que eu cantei com a Lorelay, tá, de amizade, a música do perdão, foi censurado, tirado a monetização do meu canal. Não acredito. Amigo, é melhor. Alegando que era um menino de peruca e eu não tava sabendo de nada. Você achou que ela no live fosse uma senhora. Eu pensei que ela fosse uma senhora, por isso que eu tanto respeitei esse tempo inteiro. Agora que é um garoto de peruca, não respeita. Próximo vídeo, gente, só no próximo vídeo que vocês vão saber. Ok, tá. Mas é sério que pediram o rolê? E censuraram, eu tô falando que eu fui censurada, Maíra. Ele perdeu a monetização mesmo, por causa dos direitos. Eu fui censurada, amigo, é a prova que só pensa em dinheiro mesmo. Nem vira um ato bonito que você tava fazendo. Eu fui censurada, gente. Na noite do Natal, né? Só falta ela tacar bomba nessa casa. Ninguém no estúdio. Por isso que tá em Trancoso. Nadia Estúdio agora. Trancoso não tem nada disso, gente. Ai, perfeito aquele lugar. Aonde? Trancoso. Vai morar lá. Tá, revendo os famosos. Vai lá. Ai, das personalidades da mídia. Vai morar lá. Não. No Brasil, não. É só pra passar o ano novo. Claro. Só pro ano novo. Só pro ano novo. Entendi. Entendemos. Ó, também temos um próximo assunto, que acho que a Blogueirinha está envolvida nisso. E ela pode nos ajudar nessa pauta, né? O BBB20 com influencers. Quem poderia estar no BBB20? Ficamos sabendo, né? Que a Rede Globo está recrutando youtubers do primeiro escalão pra estar nessa, né, vigésima edição. Blogueirinha, quem você acha que poderia estar? Você foi convidada em negócio pra gente. Desculpa, eu não posso falar disso. Você não pode falar? Você nem pode falar? Não posso falar, desculpa. Ah, então a resposta é sim, né? Se você não pode falar, você já está em contrato vigente. E você veio participar do podcast pra quê, então? Pra não falar nada? Gente, desse assunto, agora eu não posso falar. Espera um pouco, Edu, por favor. Espera quanto? Três meses até? Gente, para com isso. Se você for eliminada antes, daqui a pouco a gente fala. Você está cobertando a boca rosa, blog? Desculpa, mas eu não vou ficar falando de alguém que vai manchar a imagem das blogueiras. Ah, entendi. Eu tô com um sotaque, né? Eu vou jogar. De repente, a blogueirinha dos campos chegou. Estão levantando um monte de teoria que a pessoa que tá com a foto de perfil colorida do fundo é porque vai entrar. Ah, mas ó, o Rangel tá nessa teoria e o Rangel tá com essa foto colorida há 500 anos. Exatamente. Mas o Rangel também não vai entrar porque ele é feio. Ah, tá. Mas você sabia que eu achei que ele ficou mais bonito quando ele platinou o cabelo? O Rangel? É, vocês não acharam? Eu achei. Você não pegaria o Rangel, blogueirinha? Nem pensar, gente. A Viih Tube pegou. Você não gosta tanto dela assim? Quem? A Viih Tube. A Viih Tube pegou o Rangel? Na novela que eles gravaram. Ah, eles deram um selinho. Querido. Selinho. Trocou uma babinha. Um selão? Anjo de luz. Eu não vi essa performance. Amigo, eu falei assim, gente. O Rangel gostou? Aparentemente, sim. Tem que dar uma olhada lá. Os dois estavam bem entrosados. Ele é igual a mim. Então, sabe que quando eu faço uma novela, não sou igual a mim. Eu me entrego de verdade. Entendi. Por uma novela, eu faço coisas que eu nem quero. Eu sou a melhor fazer novela agora. Ah, gente. Seguindo meus passos, né? Você abriu portas, né? Foi. Eu conversei com o Vlad. Beijo, Vlad. Vlad. Quem quer ver o Vlad? Gente, o Vlad... É o diretor do Multishow. Nas lives bagunçadas que a gente faz. O dia que o Vlad conseguir dirigir uma novela... Nada contra você, Vlad. Mas é que são coisas diferentes, né? Mas você conversou com ele. Eu conversei com ele. Falei que ela tava com esse sonho, né? Que, enfim, não tá dando certo na música. Então vamos, né? O Saron... Exatamente. Eu falei com ela. Lady Gaga, né? Vai que surge um shallow, né? Mas, ó, voltando a falar de Big Brother, o Castanhari também foi cogitado. E disse que negou o convite lá em outubro do ano passado. E o mais engraçado, quando ele desmentiu, o Boninho falou... Meio que deu a entender que tinha gente falando que tinha sido convidado pra fazer ibope em cima. Aí eu pensei, tipo assim, gente, que ibope que o Castanhari quer fazer em cima do BBB? Se fosse na terceira, quarta edição, beleza. Mas, ô, Boninho... A gente tá vigésima edição e esse programa tá um flop, tá, Boninho? Baixa essa bola. Não, e ainda mais o Castanhari que vai lançar a coisa na Netflix, gente. Mas o Castanhari não é mais famoso, né, gente? É extremamente famoso. Ah, ele é extremamente famoso. Quem mais foi convidado pro Big Brother? Dizem que a Boca Rosa vai, ela não negou, ela não negou. E o da Boca Rosa eu achei muito... Ué, você falou que você não podia falar? Eu não posso falar, mas eu também não posso negar. Você só não pode afirmar, na verdade. É, é. Mas o bagulho da Boca Rosa eu achei muito inteligente. Porque falam que, tipo, a entrada... Isso daí eu li em um portal de fofoca, gente. Que a entrada dela foi amarrada junto com umas publis do shampoo dela. Ah, né? Então ela está entrando só pra entregar... Ela estaria entrando, tá? Não vou falar assim, não é afirmativo. É. Ela estaria entrando lá pra entregar uns takes dela lavando o cabelo do shampoo dela. Gente, mas eu confesso, assim, independente de quem vai... Ah, então ela vai entrar com participante? Não, ela vai ser uma participante, mas tem isso. Tem esse lance no contrato dela. Ai, que feio isso, gente. Ó, vou ser mó honesta com você. Eu realmente não sei se isso é verdade. Juro por Deus, assim, não tenho nenhuma informação. São boatos, né? São boatos. Mas eu não iria ficar surpresa, porque teve um outro reality de influenciadores. Um que eu não participei, porque eu já participei de um. Mas esse daqui foi outro mais recente. Em que uma das pessoas que estavam participando, essa pessoa, ela estava amarrada numa publi. E por isso que ela foi levada tão à frente até quase a final. Não é Corrida das Blogueiras, tá, gente? Pelo amor de Deus, Corrida não tem essas falcatruas, não. Não, é de TV, não é de YouTube. Entendi. Mas independente disso, eu tô muito curioso pra saber quem vai entrar. Sabia? Eu tô muito curioso. Eu acho que vão ser influenciadores não do YouTube, eu acho. No geral, assim, você acha? É, porque eles não deixaram expressar influenciadores de quê? As pessoas já ligaram a YouTube. E como é que as pessoas do YouTube... Meu, quase ninguém no YouTube vai dizer sim pra parar o canal. Nem todo mundo, gente. Vocês não sabem como são as pessoas. Ah, só você que é vencido. Não, 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 não. Gente, tem gente que largaria sim, você não sabe. Até porque eu também sou geral, né? Eu não sou só YouTube. Minha rede principal hoje é o Insta, né? Sou muito famosa no Insta. É verdade. Mas aí separaria o seu Insta pra você... Pra você ir no Big Brother? Gente, desculpa, eu não posso falar. Ah, desculpa, eu não posso falar. Tá, vamos pra próxima pauta, então. Fechamos aqui Big Brother. E aí, Fih? Se você tá ouvindo aí pelo YouTube, deixa aí o seu comentário. Quem que você acha que vai entrar, quem que vai sair. Vai comentando com a gente. Exatamente. Sim, tá. Exatamente. Frozen 2, gente. A maior bilheteria de animação de todos os tempos. Babado. Qual o segredo do fenômeno de Frozen, né, meninas? A princesa não corre atrás de príncipe. Não acho que esse é o segredo. Ai, pra mim esse é. Eu acho que não. Eu acho que é um dos elementos. Mas eu acho que o principal, eu acho que o Frozen 2 fez sucesso, porque o 1 já foi um grande sucesso. Porque o 1 já foi um sucesso. Não, eu disse Frozen como um geral. O geral, sim. Não, eu acho que isso, com certeza, se você colocar 10 pontos do porquê Frozen é um sucesso, esse com certeza é um dos pontos. As meninas hoje em dia tem uma outra cabeça, até as mais novas. E elas se identificam muito com o que a Elsa faz. Até mesmo com o que a Anna faz. Porque a Anna tem um macho lá, só que a Anna também é bem… Ela se desconstrói no filme, né? Nesse segundo, ela é bem independente. Nós vamos assistir também o Frozen. Eu gostei muito de Frozen 2, mas eu preferi o primeiro. O primeiro é melhor. Mas o 2 também é legal. O 2 serve pra dar uma explicação na história, eu acho. Saquei, pra contextualizar. Só entenderem, tipo, o porquê das coisas. Por que a Elsa tem o poder do gelo? Tem todo um porquê. Não é porque ela nasceu com aquilo. Não é que ela é um X-Men. Tem um porquê. Ela é uma X-woman. Ex-Princess. Uma coisa que eu acho que não aconteceu foi o boom da música. Por exemplo, aqui a gente tá falando do Xello. O Let It Go foi um grande hype, né? Let It Go, Let It Go. Tanto que Let It Go, quem cantou a primeira versão foi a Blogueirinha. Foi verdade, gente. Nossa, aqui quem está no local. A explicit. A explicit, você cantou? Foi eu que cantei. A explicit. E por quê? Ice também foi eu que cantei. Ice? É a versão Ice de Let It Go. Ice, baby. Ice? A versão mais pro frio mesmo, pro verbo. Ah, entendi. Como que é essa versão? Let It Go, Let It Go, Let It Go, Let It Go. Olha essa voz, gente. Let It Go. É bem Ice mesmo. Let It Go. Tá tão Ice que não é rouca. É tanto frio que ficou rouca. Passou muito frio. Essa versão mais Ice. Mas é, gente, mas a música não aconteceu, mas eu gostei da música, você acredita? Lá no filme, na hora que ela cantou, eu gostei. É, acho que a oficial, que seria a equivalente à do Let It Go, é uma do Penny Caddy Disco. É Into The U. Into The U. É, sei lá, uma coisa. Enfim. Dentro do Desconhecido, acho que é isso a tradição. Ah, tá. Agora, a coisa que eu mais odiei em Frozen é aquela cantoria sem a troca de nada. Tô aqui conversando com você. Porque o primeiro também tem, só que o segundo é a troca de nada. Eu tô aqui conversando, você nem espera. Aí do nada eu começo. Ah, Maíra, vamos gravar. Eu estou triste. O que que farei? Ai, eu tenho uma raiva. Porque Eduardo é tão durado. Cinco segundos, é umas músicas de três minutos, gente. Ele só reclama. Tem uma hora que a Elza faz um babado lá, que aí é legal a música. É. Porque tem um momento da transformação, sempre tendo, vindo primeiro, né? Quando ela vai... Nesse também tem um mais babado ainda. É, que ela tem um look especial. É, a blogueirinha no final de ano, né? Com a espuma. Praticamente esse mesmo... É, que foi uma cena incrível, né, gente? Eu acho que foi... Quem que produziu essa cena? Se não fosse eu, Felipe, não ia ter essa cena. Com a minha ideia, Eduardo, tá? Com a ideia do Rafael. Eu sou diretora e minha própria empresária, tá? Claro, claro. Mas no todo, o Frozen 2 vale a pena ir assistir, sim. Vale, vale. E aproveitando que a gente falou do Cats, o Cats é um filme só cantado. Tem pouquinhas frases que não são cantadas. Não, mas tem musical que realmente, que tem atuação e depois vem uma música. O Grease. Tá, entendi o que vocês quiseram dizer. O Cats, não. Toda fala é total musical. Entendi, entendi. É que, meu, eu sei pouquíssimas coisas de musical. Eu fui, tipo, acho que em três na minha vida. Aí teve um que eu fui, que é o Les Miserables. Desculpa, amigo, só tive acesso a esse rolê agora há pouco. Me fala cinco musicais que você foi, blogueirinha. Conta, blogueirinha, pra gente. Cats. Melhor, canta a música de um deles. Não vou cantar, não. Não, não, não. Cinco já tá bom. Só falar tá bom. Cats. Eu fui em Cats. Eu fui... Calma aí, gente. Pera que vocês me deixam nervosa. Pera aí. Eu fui em Cats. Eu fui em um outro também. Muito bom. E pijama. É que esses famosos, né? Que é mais comercial, que vocês estão acostumados. Eu não vou mesmo. É verdade. Que eu não apoio essa indústria. Mas tudo bem, quer pode falar um celular, B. Não apoio essa indústria de dinheiro comercial, que eu não quero que o meu dinheiro vá pra lavação de governo. Certíssimo, certíssimo. Entendeu? Pros atores. Apoiar, né? Tá? Então, vou pros locais. Conta os locais. Pros artistas independentes. Glória Groove, que é uma artista independente que tá começando. Glória Groove e o musical. Eu já fui nesse, já. Não gostei muito, não. Vou ser bem sincera. Ah, é? Você não gostou? Sei lá. Não gosto do tom de voz dos atores. Certo. Enfim, dentre esses tem tanto, gente. A gente tá aguardando. Tem Anitta de... Ó, Lanitta de Regatón. Tem La Plablo Dines. São musicais espanhóis. São musicais incríveis. Você viu no México. Ah, no México você assistiu. No México, em vários países, né? Enfim, gente, também não tô aqui pra ficar falando nada, né? Pra vocês, que às vezes vocês vão ficar falando, nossa, como bloguinha, é privilegiada. Foi em vários musicais e eu não posso porque eu não tenho condições porque eu sou pobre. Entende? E eu também não quero que vocês também fiquem com esse pensamento que, como se eu fosse soberba, que eu fosse uma pessoa que me acha muito. E eu não sou. Não, não tem ninguém aqui falando isso. Entendeu? É isso, Maíra. É que eu não quero que vocês fiquem pensando besteira de mim. Desculpa. Você viu, já deu uma lambança na gente, né? Nossa, gente, credo. Só porque não sabe mentir dos musicais. Bom, gente, então foram esses, né? Os nossos maiores babados que rolaram enquanto estivemos fora. E, inclusive, a gente quer muito agradecer a compreensão de vocês que a gente tava precisando mesmo descansar. Não que a gente não goste, né? De vir aqui falar com vocês. Mas é que, mano, a gente tava bem exaustos. Que é o nome de um outro podcast, né? Exaustos. É. Imagina pros exaustos gravar normalmente. Então, né? Como que eles fazem? Se a gente que grava com ânimo fica exausto depois, quem começa exausto termina como? Mas a gente ficou exausto não só por causa do podcast. Foram uma sequência de coisas, mas agora a gente tá animado. Tô animado. Não, Bi, mas se fosse o podcast, imagina, só o podcast. Ia ser incrível, né? A gente ia fazer oito... Receber dinheiro pra ficar uma vez por semana gravando ia ser ótimo. Oito mil episódios por semana ia ser. A louca, imagina. Faz 27. No ano. No ano, lógico. 27. 27 no ano já é um número bom, lógico. Você fez um vídeo a cada duas semanas, Bi. É. Ninguém precisa, né? Que falta... Eu já tinha feito essas contas já. Foi. Então, quantas semanas tem no ano? 27. Nossa. Não. Tem 27. Que burra. Que ano é esse? 27. Tem 27. E como bom programa de verão, né, gente? Tem que ter umas brincadeiras sem graça. Tem que ter a brincadeira sem graça. Aquela brincadeira que quando você assiste na televisão, você fala assim, será que esses artistas, eles querem estar aí? Me questiono, né? Na MTV Verão era assim. Eu acho que ninguém quer. Você quer estar aqui agora fazendo essa brincadeira? Ah, eu quero. Tem que fazer, né? Olha, o Fih tá com uma vontade, gente. O Bertô tá ali, ó, olhando a gente pra gente fazer. Imagina, o Bertô não tá nem aqui. Tá, qual vai ser a brincadeira? Mas, ó, o Bert... Ai, desculpa, o Bertô não tá aqui, mas mandou um beijo para vocês que estão aqui e para as pessoas que estão nos escutando. Manda um beijo, saudades dele. Tá com saudades dele. Bica. Ele é maravilhoso, velho. Qual é o apelido dele aqui no podcast? Bom, eu chamo ele de B. Qual é o nome do Bertô? Não é Bertô, não. É que nem a blogueirinha o nome dela, você sabe. Querida Estelionatália, já teve 7 mil nomes na internet. E agora eu tô me dedicando à minha carreira. É, Xixanessa, como era? Brunessa. Brunessa. Brunessa, ela nunca assumiu. Brunessa Camargo. Brunessa foi a primeira pessoa. Qual é o nome internacional? Qual é o nome internacional? Xixanay na horta. Não, internacional. Qual que é essa nome internacional? Blogueirita. Blogs. Em inglês é blogs. Blogueirita pro México. Entendi. Não tá me acompanhando. Cada país eu nem quero. No Japão tem algum? No Japão? Tem, lógico. Fala aí, Japão. Lógico que tem. Fala. Sakuna. Quê? Sakuna. Sakuna? Sakuna. Eu gosto. Eu gosto. Não tô aguentando. Gente, mas o que é isso? É Sakuna. É Sakuna. É o nome japonês, né? Ai, Deus, que calor. Gente. Ai, meu Deus, amei. Passada. Eu sabia que eu tenho sucesso da Tena Oriental também. Ah, é porque você vai lançar K-pop agora, né? Vou lançar K-pop. Porque o geoletrônico é K-pop. Mas é que japonês não é… K-pop é Coreia, né? É coreano. Tá, bom. Vamos fazer essa brincadeira, então, do nosso programa de férias? Como é que é a brincadeira? O que tem no meu cofre vai chamar brincadeira, meninas. É o seguinte, gente. A gente vai criar um crofre, um crofrinho bem imagináriozinho dentro da nossa cabeça. E aí, a gente vai colocar uma coisa lá dentro. A gente tem que imaginar que tem alguma coisa nesse cofre. Isso. E aí, a gente vai ter que fazer perguntas, um pro outro, pra gente adivinhar o que tem no cofre do amiguinho. Nossa, mas eu acho que se cada um for fazer uma rodada dessa, a gente vai ficar muito tempo aqui. Vamos dividir em dois times. A blogueirinha pode fazer. Ai, posso? Não acredito. É, acho que a blogueirinha pode tentar a gente adivinhar o da blogueirinha. Tá bom. Tá bom, vai. Mas, ó, você tem que ser honesta. Você entendeu como é que é? É lógico, Edu. Eu não te dava de meu sobrenome, tá? Tá. Como é? Eu não te dava. Como é? Blogs onestidade. Sakuna onestidade. Sakuna. Sakuna, né? Sakuna onestidade no Japão. Entendi, claro. Como onestidade japonês? Não, é Sakuna. Eu vou procurar no Google se Sakuna significa alguma coisa. Ah, tomara que tenha. Deixa eu ver também. No tradutor, será que dá pra ver? Não, peraí. Acharam Sakura, mas eu vou procurar Sakuna. Vou colocar no tradutor. Sakuna Matata. Do português para o japonês. Sakuna. Peraí, gente. Ai, cadê? Não gosto. Eu quero que seja uma coisa bem, tipo assim, pau sujão. Ai, que horror, credo. Eu quero que seja isso. Saulo Pôncio. Então, o que eu disse? Olha, tem até a pronúncia, ó. Sakuna. Sakuna. Vocês não sabem como traduzir, gente. É Sakuna. Sakuna. É catastrófico. Sakuna. Gente, Sakuna. Mas ele aí, ele é em filipino. Sim. Não, é o japonês. Sabe o que que é? O que? É tolo. Tolo. Tolo ou idiota. Olha aqui. Peraí, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não. Acho que, peraí, não. Acho que mudou. Peraí. Não, mas pelo menos já tem catastrófico aqui, se ele for nessa língua aqui, que é a língua filipina. Ah, é. Ele puxa pro outro, é. O quê? Pro filipino? Pro filipino, sim. É, ó. Desastre, catástrofe, calamidade, adversidade, acidente. Eu hoje, credo. Credo. Márcia Sensitiva. É, desaventura. Você achou das previsões de Márcia Sensitiva, blog? Eu quero que ela tome muito cuidado comigo, porque eu sou feiticeira, tá? Ah, eu lembro, na corrida das blogueiras, eu sou feiticeira, eu sou bruxa, sou o Ica. Entendi. Então é bom ela tomar muito cuidado comigo. É, Sakuna em japonês não tem, mas em filipino, anjo, deu certinho, significado, hein? Catastrófico, é. Problema, desventura. Então vamos lá, gente. Vamos vocês adivinhar. Fala, Sakuna. O que tem no seu cofre. O que tem no meu cofre. Eu já tô pegando pra apresentar, né? Que coisa, né? O meu feeling de apresentadora, né? É, assim, né? Quando eu vejo que as coisas não tão bem, eu já chego. O Vlad tá aí no seu ponto, né? Falando, vai. Sim, o Vlad tá aqui no meu ouvidinho, falando. Falando. Falando, por trás. O que tem no seu cofre? O que tem... Olha, o cofre dela, Felipe, olha isso. Achei que era o Vlad. O que tem no meu cofre? Pequenininho, falando no seu ouvidinho. Você já pensou num objeto? Já, já pensei. Tá, dá pra... Esse objeto, dá pra você se divertir com ele? Sim, com certeza. Ele é de comer? Não. Ele tem no Brasil? Tem. Custa caro? Muito caro, vocês vão ter no saldo. Ele tem três câmeras atrás? Não. Ixi. Ele é de alguma grife? Não. É um fóreo? Não. Você usa ele pra falar? Não. Ele é eletrônico? Não. Nossa. É antigo? É. É antiga? É antiga? É um brinquedo? Não. Ele... Ele cabe na sua mão? É segundo o gesto dele que ele segurou? Não. Ah, não. É muito grande? É. Enorme. Nossa. Você usa ele pra se locomover? Sim. É um... Você pode falar? Ah, não sei. É um carro? Não. Ele é aéreo? Não. E pensou muito. Também achei. Nossa, que objeto que é esse? Ele é um patinete de Faria Leimer? Não. Droga. É, deixa eu perguntar. Ele é grande. Não é um carro, né? Não é um carro. Porque é muito caro. Muito caro. Você usa ele pra se locomover? Eu já perguntei. Ela disse que não. Não, não. Você falou que sim. Você tinha falado que sim. Ah, é? Você tinha falado que sim. Que eu até perguntei se era um patinete de Faria Leimer. Então é assim. Você falou que sim é assim. Ah, essa desgraça... Essa desgraça tá mentindo. Eu não tô mentindo em nada. Vocês não sabem. Nós vamos ficar aqui mó tempo e ela não vai falar o que é. Essa desgraça... Quer saber o que é? Não. Não, não. Pera. Ele... A gente vai saber o que já acha isso? Já sei, vou falar. Vocês vão saber. Ele tem roda? Não. Mágico do Aladim, essa merda? É. Não, não é. Não posso falar. Um de nós também tem isso ou só você que tem? Não, vocês não têm. Que porra é essa, mano? É... Ele é... Não, pra se locomover, então... Ele deve ter um outro sentido dessa locomo... Não deve ser exatamente pra você andar nele. Deve ser uma outra coisa. Ele é um tênis? Não. Ah, é. Não. É um crocs. Não. É o meu chinelo? Notch. Patins? Patins? Notch. Do nada, Notch. Notch. Poxa, Sakuna. Dá uma dica, blogueirinha. É a internet de nós todos? Tem. Tem internet? Tem. É um avião? Não. O Instagram? Tem. Tem. É um iPhone, a gente já perguntou. É um iPhone? Não é, não é. É um iPad? Não. Um Samsung? Um Apple Watch. Não. Tem internet. Ele tá inventando alguma coisa. É que eu tô com medo. quando eu gravar vocês me baterem. Nossa, mas é óbvio que eu vou te bater. Fala o que é logo. Não, eu aguento mais. Ele tá inventando uma merda. Ele vai zoar, gente. Ele tá inventando. Não tô. O que que é? Pode falar? Pode. Não, pera. Quantas letras tem a palavra? Você acha que ela vai saber contar? Fala assim da sacuna. Sete. Sete letras. Sete letras. Sabe. Notebook? Não, acho que tem oito. Sete. Macbook? Não. Já falei toda a minha época. AirPods? Não. Não tem Instagram no AirPods. Facebook? Não é. Mark Zuckerberg. O que que tem? Deixa ela falar que eu não aguento mais. Tô com raiva. Fala. O que que é? Troncoso. Melhor do mundo! Troncoso, gente. Tava lá, inclusive. Não tem se você ficar não sabendo. Passei rei meião lá, gente. Incrível. Troncoso. Gente, correndo pra lá e pra cá. Faz todo sentido. Nossa, tem Instagram, tem internet. A internet inteira falou de troncoso. Todo mundo tava lá. Entendi. Todo mundo. Eu tenho todas as dicas pra vocês, gente. Vocês que não adivinharam por quê. Porque vocês não estavam no troncoso. Desculpa, mas como é que troncoso é um meio de locomoção? Dá pra você se locomover dentro de troncoso. Até lá. Mas aí a gente tava querendo saber se ele levava a gente a algum lugar. Mas foi o que o Edu falou. O Edu tinha falado que não era bem o que vocês estavam achando que era. Mas é, tem inteligência pra você saber fazer nossas coisas. Nossa Senhora, hein, gente. Saberia se você estivesse indo pra troncoso, obviamente. Ok, blog. Antes tivesse deixado ela na chuva ali. É. Deixar ela entrar. Gente, vamos pro nosso UK, então? Ai, vamos. Vamos pro nosso UK. UK de verão. UK de verão. Vamos indicar coisas pras pessoas fazerem nesse verão. Ouvir, ir pro cinema, qualquer coisa. Um ventilador, gente. Porque tá um calor infernal. Eu já tenho uma indicação. Já vou mandar aqui. Tá. Vou indicar uma série no Netflix chamada Black Summer. Tá? Black Summer. É uma série de zumbis. Pra quem gosta de Walking Dead, pra quem gosta daqueles filmes de zumbi, Madrugada dos Mortos. Black Summer é perfeita. Os episódios não são tão longos. E tem uma temporada. Já foi confirmada a segunda temporada. Eu e o Fih, a gente assistiu em três dias todos os episódios. E, gente, é viciante. É incrível. É uma série rápida, assim. Tipo, tem vários planos sequência que acontecem um atrás do outro. E tem vários personagens envolvidos. Quando acontece uma coisa, mostra essa coisa sendo vista de vários pontos de vista diferentes de cada personagem. Tem uns detalhes que o outro não viu, que o outro viu. Ai, olha. É incrível. Assista um Black Summer, numa Netflix. Arrasou. Essa é a minha indicação. É muito bapho mesmo, gente. É uma série de zumbis muito legal. Muito bacana. Vale muito a pena. Muito que bacana. Eu vou indicar também uma parada de Netflix, então. Vamos de Netflix, gente. Vamos lá, então. Pupos. Gente, é o seguinte. Pra assistir no verão. É o seguinte. Eu assisti no Netflix uma parada muito louca, que é um reality show. Que eu vi, mano, uma pessoa que eu acho que trabalhou na produção no meu Instagram comentando. E aí eu falei, caraca, que bagulho louco é esse? Pois bem, nada mais é do que um reality show onde pessoas que não... Ai, desculpa. Tá prestando bastante atenção, hein, Novo? Novo que você tá participando, hein? Blogueirinha. Ei, Bruneta. Blogueira, desculpa. Me ligaram. Sakuna. Pô, Sakuna. Esse acidente. Sakuna. É assim, é um reality show que são várias pessoas que ficam dentro de um prédio e elas não têm acesso umas às outras. Então, elas não se veem, elas não se relacionam, a não ser por uma rede social que eles criam seus perfis e eles se conversam através de chats e tal. E aí, quando você cria seu perfil, você não necessariamente precisa falar quem você é de verdade. Você pode ser um catfish, você pode fingir que você é uma outra pessoa. E aí, nesse jogo, a parte mais louca é a seguinte. Existe uma... Essas pessoas que estão participando, elas votam nas pessoas que elas mais gostam. E essas pessoas, as duas pessoas mais votadas viram os influencers da semana e eles têm o poder de bloquear um integrante dessa rede social e eliminar ele do jogo e depois vir outro. Então, tipo, nada mais é do que um monte de perfil tentando agradar todo mundo e criar aliados e pans. E aí, uma coisa muito louca é que quando uma pessoa é eliminada, ela manda uma mensagem de vídeo. Ela pode encontrar uma das pessoas ao vivo. Então, tipo, é bom pra ela confirmar se a pessoa era uma catfish ou não. E ela também grava um vídeo. Então, a galera, todo mundo descobre se estavam conversando com uma pessoa de verdade ou com uma enganação. E o nome desse seriado é The Circle, desse reality show é The Circle e tá maravilhoso. Sai quatro episódios toda quarta-feira. E é... Gente, a melhor coisa que eu vi nos últimos tempos. Sério, eu amei. Gente, que doido, amiga. Amigo, eu amei. É tipo assim, eu não tô brincando. Ele mexe muito. E você começa a parar pra pensar nas paradas que a gente vive na internet mesmo, né? Porque a internet nada mais é do que tudo isso. Exatamente isso, né? Porque a gente que vive os dois mundos da internet, gente... Eu vivo. A gente vê que muitas pessoas no bastidores, elas são bem cuzonas, né, blogueirinha? Bom, depende do tipo de pessoa que você anda, Maíra. Tipo você. Mas comigo tem muito, tá? Tem pessoas assim, sabe? Obrigada. Tem que tomar todo o cuidado do mundo. Tem que tomar, né, blog? Tem pessoas que vão puxar no tapete. Eu vou indicar, então, pra vocês. Trancoso. Não, gente. Não é tranco, porque eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo agora, elas não podem ir pra trancoso, né, gente? Então, eu não vou indicar uma coisa dessas pras pessoas. Você vai indicar o quê, então, blogueirinha? Então, gente, não vira um óbvio, viu? Eu vou indicar pra tomar água, né? Que é muito importante. Mas é super importante pra você tomar água filtrada, de preferência. E, além de tudo, gente, eu acho que é muito bom tomar banho com água filtrada. Eu acho que é muito importante pra pele. A minha pele, olha só, gente, o vício da minha pele. Vocês estão vendo? Linda, 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 linda. Bem, lindíssima. Debaixo dos pelos. Mas aqui, ó, vou tirar aqui, ó, minhas costas. Não tem nenhuma espinha nas costas. Nossa, blogueirinha, é verdade. Não, menino, só furúnculo, né? Sim, Maíra, mas foi porque eu tomei com refrigerante. Ai, gente, claro, claro. Eu esqueci. Então, é isso, gente. Tomem muita água e tomem banho também com água filtrada, gente. De preferência. Tomar banho com água filtrada? É, tomar banho com água filtrada que faz bem. Essa é a sua indicação. Com refrigerante não, porque dá furúnculo. Tá, essa é a sua indicação. Meu pai amado. Tá, e você, Fih? Boa. Bem, como vocês indicaram séries, eu vou indicar um Instagram, porque as pessoas não reclamarem. Várias coisas diferentes. Só um Instagramzinho, tá? Tá. Esse Instagram é pra quem gosta de gatos. Falando em cats, o nome se chama gatos.jpg. Ou JPG, né? JPG. Ah, eu sigo. É maravilhoso. E assim, são várias imagens aleatórias de gatos causando, brincando, fazendo estrepolias. Ou sei lá, montagens com gatos. São só coisas de gatos. Olha isso. Se você gosta, você… Esse bebê apertando esse gato. Ah, meu Deus. Tem umas coisas que eu acho que é umas montagens muito mal feitas, assim, né? Mas assim, é pra você se divertir com imagenzinhas de gatos fofos, fazendo coisinhas de gatos. Gente, eu me tornei a tia que segue vários Instagrams de gatos. Você acredita? Ai, amiga, eu já nasci essa pessoa. Nossa, eu sigo vários Instagrams de gatos, gente. É lindo. Tem uns gatos bem nervosos. É a melhor coisa do mundo. E quando eles passam na timeline, você faz… Ah, que fofinho. É, então, esse é muito fofinho, gente. Só coisinhas de gatinho. Olha aqui. Ai, eu amo… Gente, esse vídeo aqui que é… Esse vídeo que é esse gato com essa flor, sou eu e o Bertô na nossa vida, gente. É o vídeo mais maravilhoso da Faz da Terra. Eu sou a flor, no caso, e o Bertô é o gato. Eu amei… Ele pensa em se separar? Oi? Ele pensa em se separar? Se separar? É, porque o gato aí tá de saco cheio, né? Ah, se ele quiser se separar, ele fala. Nossa, Maíra, gente. Parece que nem gosta dele. Eu amo ele, mas por amar ele, ele pode fazer o que ele quiser, né? Eu não vou prender ele a mim. Não, não. Não é assim não, Maíra. Como é, então? Ele tem que aturar. Ele tem que aturar? Ele tem que aguentar. Entendi. Esse é meu lema. E tutopão. E é por isso que você tá solteira. No momento, né? Que o cara que você pegou em trancoso nem olhou pra trás quando você foi embora. Depende. Não peguei só um esse teu problema. Você fala muita coisa sem você saber, tá? Você não conta, nada você pode contar. Nada sai de trancoso. Tá, obrigada. Contou mó história aí de trancoso e nada sai de trancoso. Tudo era trancoso. Peidou. Ai, porque o peido de trancoso... Ai, Brasil. Aguenta esse cão. Gente, então é isso, né, meninas? Olha aí, ó. Nosso primeiro episódio... Nem teve show. Tem que ter música em programa de verão, gente. Ai, os artistas todos foram cancelados em 2019 e não teve. Trouxemos uma cantora pra fazer o show. Boa. Você é a musa do verão, calor no coração. Oi, meninos, meninas, tudo bom. A musa do verão, calor no coração. Pluginha do verão. Bloginha do verão. Vamos, trancoso! Luzé do verão. Vai, novinha, que isso? O que é isso? Zug, 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 zug. Vai, novinha, que isso? Vai, novinha. Vai, novinha, que isso? Não, 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 não Gente, feliz 2020 Esse daqui é o nosso primeiro episódio Primeiro de muitos E sigam nas redes, arroba filhos da grávida Exatamente Estamos com nova cara, nova identidade Em breve, novidades pra vocês A gente fez uma harmonização facial em todas as nossas identidades visual Gente, vai lá ver Me sigam também, gente, nas redes sociais Também tô com nova identidade visual Pra quem não me conhece Agora eu tô loira, sacuna Tá, tô loirodondo Tá, gente, vem muita novidade por aí Agora vem minha era eletrônica Primeira mão pra vocês Arrasou, roguerinha Você não pode dar um spoiler do nome da música? Tem, sim, o nome da música Fala aí Luquinho da Zara É mesmo? Sim, Luquinho da Zara Muita gente vai se identificar Tá bom, beleza Tá bom, então Vamos aguardar, estamos ansiosos E é isso, gente Sigam nas nossas redes Sigam nas nossas redes sociais pessoais também Arroba Diva Depressão Maíra Medeiros Underline E a gente se vê na semana que vem por aqui A gente se ouve por aqui, né? Exatamente A gente pode fechar os olhos e imaginar É isso Beijo, gente Um beijo, gente Tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau